Jornalista Adarino Senna revela a real valor de Diego Rosa, que o Bahia ainda nem pagou, só vai pagar no meio do ano. A gente vai falar sobre isso, definição já concreta sobre Cuesta e outras coisas mais também muito importantes aqui no canal. Vamos que vamos para mais um vídeo. Fala nação do Colô, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um plantão. Tu colocam as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Está na sua tela a primeira informação do nosso plantão. A galera do Esporte Clube Bahia City trouxe aí uma informação bem bacana, um ranking bem interessante que mostra que a torcida do Bahia realmente é absurda e bota para alinhar, meu amigo. Está aí, ranking dos clubes brasileiros com mais sócios, torcedores. O Bahia é o time que tem mais sócios, torcedores do Nordeste. Corinthians, Atlético Paranaense, Chapecoense, América Mineira, Atlético Uniense, Rede Bobrantinho e Goiás foram procurados, mas não quiseram revelar o número de sócios. O Bahia está aí, 49 mil, perto de chegar nos 50 mil atrás apenas dessas equipes que aparecem aí acima, como Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Internacional Atlético Mineiro, Grêmio Flamengo e Palmeiras. A torcida do Bahia realmente representa demais, meu amigo, a frente de equipes aí como São Paulo, Fortaleza, Botafogo, Ceará, dentre outras. Tomara que esse número aumente cada vez mais e que o Bahia faça por onde. Se já tem esses números com essa fase aí ruim, imagina, se o time corresponder, se o time realmente botar para alinhar mesmo dentro de campo, os caras vão se sentir representados ali e a torcida vai abraçar, não tem jeito, né? Como sempre abraça mesmo nas fases ruins, nas fases boas isso se intensifica. Então vamos que vamos, tomara que as coisas possam melhorar daqui em diante para que o torcedor aumente esse número, possa quebrar mais recordes, se fazer cada vez mais presente na fonte nova e esse ciclo se tornar vicioso para que lá no final da temporada a gente esteja celebrando bastante. Outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre a chegada do elenco Tricolor lá em Lhéus, de Lhéus para Itabuna e o jogo vai ser em Camacã, cidade vizinha. Olha aí algumas das imagens da galera da Embaixada de Lhéus que sempre representa, pessoal gente boa da melhor qualidade e tem também vídeos aqui, e olha o que falaram no começo desse vídeo aqui. Lembra que eles meteram quatro nos moleques, viu aí o alerta? Lembra que eles meteram quatro nos moleques. Ah, lembra que eles terão, vamos ser um vencedor, vamos conquistar mais um tempo. O Bahia é o mundo e não tem jeito, nação sempre representando, coisa linda de se ver, tomara que o time corresponda e possa conquistar esse primeiro triunfo na primeira partida da semifinal do Campeonato Baiano. Número de Biel, o Biel destaque do Bahia na temporada, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom trazer números atualizados em 14 jogos disputados, hoje como titular já são cinco gols, três assistências no total, oito participações em gols. Ele é o líder em gols e participações em gols do Bahia na temporada. A galera do Esporte Clube Bahia City News trouxe aí os números. Bacana demais ver essa participação de Biel. Se tiver uma contribuição um pouco maior, certamente ele melhora o nível dele e contribui também para aumentar o nível do Bahia. A classificação para a próxima fase da Copa do Brasil se deu graças a ele, viu? Porque o jogo foi feio, foi complicado. Ainda bem que ele acertou aquela sapatada, aquele chutaço de fora da área e fez um golaço aí para poder deixar o Bahia bonito na terceira fase da competição. Vamos trazer informação e opinião aqui agora de torcedor vascaíno sobre Arthur Salles, né? Infelizmente, Arthur Salles foi anunciado num momento bem conturbado, bem complicado. E como a gente já falou em outras oportunidades, inclusive em live ontem, o problema não é trazer apostas. O problema é trazer apenas apostas. Para que essas apostas potencializem as suas valências, é importante ter jogadores experientes ao lado. E por isso agora a busca do Bahia para atletas mais consolidados. Por isso agora o Bahia é mais agressivo no mercado para poder trazer atletas mais experientes. Tomara que o Bahia consiga obter êxito nessa busca, porque atletas como Arthur Salles precisam desses jogadores ao lado para poder se desenvolver melhor. Mas olha o que disse aí o Alexander, sem saber ao certo como é que está a situação aqui, o contexto exato, mas trazendo a sua visão, a sua opinião sobre o que ele conhece, de Arthur Salles, que se destacou muito na base do Vasco, no ano que ele se destacou em 2020, ganhando a Copa do Brasil Sub-20, diante da equipe do Bahia na final, foram 13 gols em 14 jogos. Lá no Lômeo da Bélgica foram 8 gols e algumas assistências em 19 partidas. E o Alexander botou aí, a torcida do Bahia metendo o pau na contratação de Arthur Salles. E eu aqui, só querendo, queria ir de volta ao Vasco. O que esse garoto teria crescido nas mãos de Barbieri, digo com toda certeza que sairia daqui pelo triplo do valor original vendido. muito promissor. Essa foi a opinião que eu julguei como relevante para poder trazer aqui para vocês. Vamos torcer para que mesmo no meio desse ambiente ele consiga se destacar, assim como o Biel, que a gente trouxe aqui. Eu acho que é o principal exemplo, o atleta também jovem, apenas um ano a mais que Arthur Salles, e que está correspondendo aí dentro de campo. Espero que ele eleve o nível da equipe, mesmo com a necessidade de trazer jogadores mais experientes. Vamos falar sobre o Diego Rosa agora, gente? Nosso querido Dario No Senna trouxe em seu canal do YouTube e atualização sobre o valor, Diego Rosa. Tinha sido veiculada a informação lá pelo GE que ele teria custado 12,8 milhões de reais para o Bahia. Dario não trouxe um novo valor que a gente não sabia, olha aí. Então é o seguinte, essa fonte me disse o seguinte, a partir das informações divulgadas pela imprensa, ele foi procurar o Grupo City. Ele foi procurar o Bahia. E falou, vem cá, minha irmã, e aí? Esses 12,8 milhões são verdade? Vão ser pagos quando? E aí o Bahia disse o seguinte para essa fonte do Vitória. O valor que nós vamos pagar por Diego Rosa em junho de 2023 é o valor de um milhão de libras. Atenção, hein? O CIT vai pagar o Bahia um milhão de libras pelo Diego Rosa. O que, pela cotação atual, dá algo em torno de 6 milhões de reais. Ou seja, menos da metade do valor que tem sido divulgado pela imprensa. Certo? Repito, é uma fonte da alta culpa do Vitória. Qualquer pessoa que consultar o Vitória vai ter essa confirmação. E se a fonte negar, ela está lascada. Porque o print é eterno. E a conversa está registrada. Então, senhoras e senhores, a verdade sobre Diego Rosa é essa. O Bahia vai pagar em junho, não 12,8 milhões, mas 6 milhões de reais aproximadamente. O que, repito, abre um questionamento sobre todos os valores que estão sendo especulados até aqui. Para mais ou para menos? Porque, no caso do Diego Rosa, a gente sabe que foi a metade do valor. No caso dos outros, a gente não sabe. A gente não acha a confirmação oficial dos clubes vendedores ou os clubes que cederam os direitos por empréstimo e, tampouco, confirmação do Bahia. E essa informação, eu acho que é um marco importante da relação do CIT, do Grupo CIT com a torcida do Bahia. Porque, reforço o quê? A necessidade premente de mais transparência. Torcedor do Bahia, o sócio do Bahia, que aprovou a constituição da SAF e a posterior e praticamente imediata venda para o Grupo CIT, ele precisa saber quanto está sendo investido. Por quê? Porque há uma meta de investimento que tem que ser executada nos próximos 15 anos. E a gente tem o direito de conhecer e fiscalizar esse investimento. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil entender esse silêncio do CIT em relação às coisas do Bahia. projeto esportivo, avaliação de elenco, montagem de elenco, avaliação de treinador, metas a médio e curto prazo e, principalmente, o dinheiro, quanto está sendo gasto na formatação desse novo Bahia. Luiz Teles, agora sim, meu irmão, fica à vontade. É isso, rapaziada. Está aí a informação de Darino. Essa reivindicação do final é importante e eu espero que, com o processo de closing finalizado, e a chegada dos representantes a partir do mês de abril, esses esclarecimentos sejam feitos. Essa é a nossa expectativa. Vamos ver como é que vai ser na prática. Informação sobre Cuesta, confirmação, a Rádio Inferno, que cobre o dia a dia do Internacional, trouxe a notícia de que a direção do Inter confirmou a venda de Vitor Cuesta para o Botafogo por 500 mil dólares. Se o Bahia não conseguiu trazer Cuesta, pelo menos inflacionou a parada. E o Botafogo teve que aumentar o salário de Cuesta consideravelmente e acabou pagando ao Internacional para poder comprar o atleta. Acho que o Inter nem tinha expectativa de fazer grana mesmo com o Cuesta, só tinha se livrado do salário, mas tem que agradecer ao Bahia porque ainda conseguiu vender o zagueiro experiente argentino de 34 anos de idade. Boa sorte para a Cuesta na equipe do Botafogo. o Bahia deve direcionar o seu alvo para outro jogador da posição. É isso, gente. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste, papai. E você?